Lucas da Pisadinha, ao vivo Você tá achando que eu sou chiclete Martiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher a farra e o paredão Eu vou chegar e preparar a separação Vou se preparar que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Bora, meu irmão! Vou se preparar que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Lucas da Pisadinha, ao vivo Vamos embora, meu irmão! Vou me acabando de beber Olhando nós já ganho o tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá Ó, patricinha, vai botando é pra atorar Faz de shortinho curto Descendo até o chão E cada rebolada é o chute do coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós, irmão Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Lucas da Pisadinha, ao vivo Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Nunca está pisadinha Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Bailidor Formiga